Bem no coração da cidade do Rio de Janeiro está a Floresta Tropical da Tijuca, uma das maiores florestas urbanas do mundo. E essa imensa área de Mata Atlântica oferece opções de lazer e esporte com diversas trilhas, cachecatas e locais surpreendentes de rara beleza. Em toda a sua extensão, é possível observar muitas espécies brasileiras de árvores e animais, tais como aves, macacos e coaxias. O verde exuberante oferece um mercúrio na natureza e um clima ameno. Isso, junto às cachoeiras, são a receita certa para você que busca recarregar as suas energias. Tem atrativos acessíveis para todos os tipos de visitantes, desde lugares de mais fácil acesso, como o centro de visitantes com área para piquenique, até pontos mais populares, como a vista chinesa, visitada por pessoas de todas as partes do mundo. Para quem gosta de desafios, os picos e travessias são oferecidos junto com guias especializados no uso de equipamentos de segurança, tornando a Floresta da Tijuca ainda mais acessível a todos. Vem atrilhar conosco todas as semanas. Reserve agora o seu dia. Vem atrilhar conosco.